Por essa mulher O meu coração entreguei pra ela De onde é que vem tanto sentimento Que quase não cabe dentro do peito Por uma paixão qualquer homem chora É bom dar relógio contando as horas Quando detona não tem mais jeito Mas sua mão nasceu à primeira vista No mesmo instante que te encontrei Numa noite clara de lua cheia Mas num olhar eu me apaixonei Que coisa gostosa que estou sentindo É uma rajada de emoção É metralhadora que disparou Deixando em pedaço meu coração E onde é que vem tanto sentimento Que quase não cabe dentro do peito Por uma paixão qualquer homem chora É bom dar relógio contando as horas Quando detona não tem mais jeito Mas sua mão nasceu à primeira vista No mesmo instante que te encontrei Numa noite clara de lua cheia Mas num olhar eu me apaixonei Que coisa gostosa que estou sentindo É uma rajada de emoção É metralhadora que disparou Deixando em pedaço que eu me apaixonei Deixando em pedaço meu coração É metralhadora que disparou Deixando em pedaço meu coração É metralhadora que disparou É metralhadora que disparou É metralhadora que disparou Deixando em pedaço meu coração É metralhadora que disparou